Que acabou de entrar pra fazer a cobrança do escanteio Pra ação do Coro de Pi nesse momento Pra levantar na grande era Dá o pessoal preocupado O Pará também, todo mundo dentro da grande era Levantou, tem desvio Bola na grande era e no gol 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 Do Coro de Pi